O meu balanço é linda, e a lua do sol no mar É você que anda na curva, e tudo que tu é da velha mar É uma mentira que mexe comigo, e me chama meu bem namorado Que me abraça e me dá brilho, tá legal? Joga agora a balança, vem! 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 Joga agora a balança!